Ser pai não é fácil. Imagina ter que dizer não para quem a gente mais ama. Agora, ser avô é uma festa. Eu viro criança com a minha neta. E ainda tem gente que fala mal do tempo. Pra mim, tempo é aquilo que vai passando enquanto eu me divirto. Vigor, de geração em geração. A gente chegou aos 90 brincando.